Recentemente, um adolescente se afogou ao tentar atravessar o rio Paranaíba. Acredite ou não, eu fiz essa prueza quando era um garotão que se considerava invencível para contar vantagem na hora do recreio no liceu de Goiânia, pois na época, quem não tinha colírio, óculos escuros ou um chevette, tinha que chamar a atenção das garotas na base do gogó e alguma façanha para colaborar. O registro do fato havia de ser um colega e hoje sequer posso contar com isso porque as minhas duas testemunhas, o meu saudoso primo Luiz Gonzaga Ferreira e um colega com apelido de animal, cujo nome ninguém se lembra, já faleceram. Mas naquele tempo, um adolescente praticamente não tomava refrigerantes, se alimentava de frutas que os pais traziam das fazendas e chacras, leite de verdade, frangos, carnes e ovos sem aditivos e aprendia na prática a nadar em rios que não eram poluídos. E se pintava uma correnteza, apenas lembrava dos pais dizendo e se deixava levar rio abaixo, deslizando até o próprio rio o devolver para uma margem segura. Olho no olho, o risco mais danoso era amargar uma caminhada homérica com pés descalços, mas até nisso a gente levava vantagem, pois era comum ter a sola dos pés cascuda, de correr sem tênis ou botinas, porque naquele tempo sapatos se comprava a prestação e custavam os olhos da cara. Ao lamentar a morte do garoto, com minhas condolências à família, me lembrei de tudo isso. Se vivenciou alguma coisa igual, procure-me nas redes sociais e também me conte sua história. Quem sabe merece ser narrada aqui.